A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de domingo 22 de novembro de 2020 no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas 9 provas a partir das 14h10min. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite a você, amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, a ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo, o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro par, 1000 metros, grama, claim em categoria K para produtos de 4 anos e mais idade. O Rhinose número 3 do Estúdio Globo cai para este par onde ele é muito superior tecnicamente. Eu não acredito na sua derrota. Vou deixar para segundo, em caso de confirmação de pista de grama, o Flamengo Purse Meia Dúzia, que vem de uma boa apresentação, um quinto lugar para o New Emperor. Dos demais, Cajal Elegance número 2, especialmente se mudar a pista, tem muita chance por aqui também. 3,5, diferença o 2. Segundo par, 1300 metros, grama, claim em categoria D para potrancas de 3 anos sem vitória no Rio ou em São Paulo. Nasty Girl número 9 do Aras Figueira do Lago, vinha atuando na turma, vem para este par de claiming e está absoluta, acredito muito na sua vitória. I've Been There número 2 do Aras do Morro, é sua principal rival tanto na grama como se tivermos transferência. 9 e 2, a minha ordem, deixo Love Off My Heart número 7 do Estúdio Eterno Amor estreante, como um terceiro nome por aqui. 9 e 2, diferença o 7. Terceiro par, 1300 metros, grama, claim em categoria C para produtos de 3 anos sem vitória no Rio ou em São Paulo. Mais uma excelente montaria do Leandro Henrique, mais uma ótima inscrição do Dulcino Guignoni. Falo do Nabuco número 1 do Aras Figueira do Lago, que vinha competindo na turma e vem para este par de muito favorável a ele. Vou com o Nabuco número 1, seja em que pista este par de acontecer, deixando Orange Juice número 9, pilotado do Valdinei Gil para a composição da exata 1 e 9. No I San Jorge, número 7, que sabe mais do que vem mostrando, e o número 5 de Orozco, são boas alternativas para você que está buscando um rateio mais elevado. 1 e 9, diferenças 7 e 5. Quarto páreo, 1500 metros, grama, para produtos de 5 anos até 3 vitórias, 6 anos até 4 conquistas. O Limpic Ipswich número 10, baixou bastante de turma, ele vinha competindo na esfera clássica, tem tudo para brilhar este defensor do Aras do Morro. Para a segunda, eu fico com o Tanto Riso número 4, que está reaparecendo, não atua há alguns meses, vai ser meu escolhido para a composição da exata 10 e 4. Dos demais, o palpite número 7 é perigoso e merece atenção. Cito ainda o número 5 de Enforcer, também com possibilidades. 10 e 4, diferenças 7 e 5. Passando ao quinto páreo, 2000 metros, grama, Grande Prêmio Marciano de Aguiar Moreira, Grupo 2, versão 2020, para fêmeas de 4 anos e mais idade. Redição do Grande Prêmio Roberto e Nelson Grimaldi Seabra, vencido pela Perigosa, sobre A Mais Que Bonita. Creio que ambas decidirão uma vez mais, vou ficar com a ordem 4 e 5, Mais Que Bonita e Perigosa, mas a dupla é melhor que qualquer uma das pontas. Como um terceiro nome, Helkes, número 2, do Aras Santa Maria de Araras, montaria do Bruno Queiroz. 4 e 5, diferença o 2. Passando ao sexto páreo, 1000 metros, grama, clima em categoria G, para produtos de 4 anos e mais idade, sem vitória no Rio ou em São Paulo. Big Capitã, número 2, vem chegando perto, nas últimas 4 apresentações, conseguiu 3 segundos lugares, acredito que tenha chegado a vez dele. Vou deixar para segundo, Ostentacion, número 3, filho do Xangai Bob, do estúdio Cajuli. Night's Watch, meia dúzia, especialmente se a grama for confirmada, também tem muitas possibilidades, esse representante do estúdio V de Vilelo. 2 e 3, diferença o meia. Sétimo páreo, 1300 metros, grama, para fêmeas de 4 anos, até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Na grama, eu optei pela marcação de Natureza Divina, número 2, do Aras Nacional, que vem de dois ótimos segundos lugares. Para a segunda, eu fiquei com Love is Forever, número 1. Agora, defendendo as cores do estúdio Happy Again, vem de uma bela vitória, 2 e 1. Agora, todo cuidado é pouco com Perigosa, número 8, do estúdio Casa Blanca. Tem vitórias no Rio Grande do Sul, e é candidatíssima a vitória, especialmente se tivermos mudança de pista. 2 e 1, diferença o 8, se for grama. 8 e 1, diferença o 2, se tivermos transferência. Oitavo páreo, 1500 metros, grama, para fêmeas de 5 anos, até 3 vitórias, 6 anos, até 4 conquistas. Lost Approval, número 5, filha do T.A. de Approval, vem de uma bela vitória, tem tudo para repetir a dose. Linda do Iguaçu, número 4, vem de um bom terceiro, para Capitão Barbosa, uma turma forte, é sua principal oponente, 5 e 4. Goiaba Doce, número 3, que andou na esfera clássica, é a principal adversária das minhas escolhidas. 5 e 4, diferença a número 3. Para fechar a reunião, o nono páreo, 1500 metros, grama, para produtos de 5 anos, até 5 vitórias, 6 anos, até 6, 7 anos, até 7 conquistas. Jersey Cat, número 3, do estúdio Guararapes, montaria do Jorge Ricardo, vem de terceiro na areia, para Dark Bob, numa prova clássica, dificilmente será derrotado, em ambas as pistas, obviamente, que se tivermos transferência, suas chances aumentam ainda mais. Velho Amigo 4, é o meu escolhido para segundo, animal que está sempre por ali, sempre por perto. Dos demais, cuidado com Agassi, número 5, animal com experiência, inclusive, de Grande Prêmio Brasil, de ter atuado, na principal prova, do Turf Brasileiro, no ano passado. Possibilidades, eu vejo ainda, no Atropelador Genu, número 2, principalmente, se a grama for mantida. 3 e 4, diferenças, 5 e 2. Neste momento, encerramos as marcações, para a reunião de domingo, 22 de novembro de 2020, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Agradeço a você, por ter acompanhado este vídeo até aqui, ao mesmo tempo em que o convido, a seguir nos prestigiando, no TurfOnline.com, TurfOnline.com.br, e também, nas nossas plataformas, facebook.com.br, TurfOnline, youtube.com.br, TurfOnline1, inscreva-se no nosso canal, é muito importante, que você se inscreva, no youtube.com.br, TurfOnline1, temos ainda, instagram.com.br, TurfOnline1, com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte, e até a próxima. e até a próxima.